Ainda antes da era do ocaso dos deuses, uma lenda ergueu-se para reclamar o seu lugar entre eles. E embora Kratos se tenha sentado no trono como um novo deus da guerra, ele foi assombrado por visões da sua família. Uma família que ele próprio assassinou. Mas as mãos da morte não o conseguiriam derrotar. As irmãs do destino não o conseguiriam controlar. E nesse dia, o homem, a lenda Kratos, terá a sua vingança. 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 Irmão, punham de lado os ressentimentos que nos dividiram por tanto tempo. Iremos unir-nos. Iremos manter-nos juntos. E eu ireis terminar esta peste. O Olimpo prevalecerá. A lenda Kratos, terá a sua vingança. Zeus, o teu filho voltou. Eu trago a destruição do Olimpo. Os titãs irão falhar de novo. Os titãs irão. Os titãs irão. Estou presa! Não consigo mexer, Kratos! Solta-me! надou-me. Não consigo mexer. Fale-me! Ele está legendando-me! Um, pois salve-me! Isso é difícil. Não consigo mexer. É uma das das as situações. Não consigo mexer. Esa não seufa a marbera. Esa não seufa, senão não. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso?